Fala, pessoal! Eu sou Thiago Machado e este é o Aluno em Foto, um quadro criado para compartilhar uma história profissional que pode ser semelhante à tua também. Hoje eu estou aqui como convidada a minha aluna mentrada Priscila Sampaio. Ela faz parte do nosso grupo de mentoria SSTU Flyer. Seja bem-vinda, Priscila. Muito obrigado pela tua presença aqui com a gente nesse quadro. Boa tarde, Thiago. Eu te agradeço por participar desse seu evento e espero realmente poder contribuir não somente com o seu conteúdo, mas para quem nos assistiu, com a minha história e como eu cheguei também até você. Maravilha, maravilha. Priscila, como eu falei aqui na abertura do nosso quadro, esse aqui é um quadro onde a gente compartilha a história dos nossos alunos, né? E não só a história, mas também o teu crescimento profissional, seja através também dos nossos cursos, mas também até antes disso, porque eu sei que a grande parte dos nossos alunos teve um crescimento dentro da segurança do trabalho, até mesmo antes de fazer qualquer curso nosso, a mentoria. Então eu gostaria que você compartilhasse, Priscila, primeiro, como você escolheu segurança do trabalho? Você é técnica em segurança, né? Como você escolheu? Eu falei assim, não, acordei hoje e vou ser técnico em segurança. Foi assim? Como é que foi que você chegou na profissão? Não. Na verdade, na época, eu estudava para fazer o vestibular. E nesse meio tempo, também estudando, houve algumas mudanças na minha cidade. Tinha, na época, uma escola técnica, muito conceituada, e a escola passou por uma mudança e ela deixou de ser escola técnica e se tornou o CETEB, que era o Centro de Educação Tecnológica do Estado da Bahia, porque eu sou baiana. E eu me recordo que nesse período a gente estava estudando ainda, né, que foi vestibular, e meu esposo, na época, meu namorado, sugeriu, né, que nós fizéssemos também esse curso, que era também um vestibular. Então a gente prestou realmente o vestibular, fez a prova, para que pudesse ser aprovado e adentrar realmente essa escola. E na época, ele que fez a minha inscrição, né, na área de segurança do trabalho, eu não tinha a mínima noção do que seria realmente o curso, né, com o que trabalhava, o que seria feito, mas como o momento era realmente, né, de estudar e ganhar conhecimento, e para que a gente também não ficasse parado, eu topei a ideia e comecei o curso, né, fiz o vestibular, passei e começamos o curso. Na época, o curso era bem extenso, realmente, né, o nosso curso, ele durou quase três anos, foi um curso bem completo, né, e foi aí que tudo começou, né, foi no momento realmente de estudante ali para prestar o vestibular, e surgiu essa oportunidade na cidade e a gente abraçou a ideia, eu abracei a ideia, né. Mas você fez o técnico ou o tecnólogo em segurança? Não, eu fiz o técnico. Na época, não existia a condição tecnóloga, né, era só o técnico realmente. E aí, durante o curso, foi que eu vim realmente descobrir o que é a famosa segurança do trabalho, porque quando a gente usa o termo segurança, a gente sempre leva em consideração algo voltado ou ao policial, né, ou alguém que faz a segurança de um patrimônio, eu realmente não tinha a mínima ideia do que se tratava o curso. E, durante, né, o momento de estudo, eu fui me contando realmente com o que era, né, a proposta do curso, principalmente, porque fala muito da questão de lidar com vidas, de lidar de pessoas, e eu sempre tive muito isso comigo, de gostar, né, realmente de ajudar, né, e de lidar com pessoas. Então, eu comecei a realmente me identificar com o curso. Eu tive realmente essa identificação de o curso. Legal. Pra mim, foi até gratificante. Eu achei legal o que você falou. Porque eu lembro, quando eu fiz o meu curso técnico de segurança, eu fiz o curso em 2000, e eu comecei em 2006, que eu formei em 2007, né, técnico de segurança, e eu lembro, quando eu tava fazendo o curso, o pessoal, mas você vai trabalhar no banco, né, tipo, de guarda, o pessoal acha que era segurança patrimonial, né, não tinha nada a ver, né, nada a ver. Que ano, mais ou menos, que foi que você formou, Priscila? Eu me formei em 2003. 2003. 2003. Mais de mim ainda. Então, já tem aí, já tem aí o quê? 20 anos de profissão? 20 anos. É, 20 anos. Depois, como foi seu primeiro emprego dentro da segurança? Por onde você já passou? Não precisa falar o nome das empresas, caso você não ache necessário, mas por onde você passou como profissional de SST? E onde você está hoje? Conta essa trajetória. Quando eu formei, eu tive, né, a grande felicidade de poder fazer um estágio. Então, eu já saí da escola já pra um estágio, né, que às vezes a gente tem realmente essa dificuldade de já conseguir um estágio. E eu consegui o estágio dentro de uma metalúrgica. Então, pra mim, foi um... Foi maravilhoso, porque eu ganhei muito conhecimento, até porque se tratar de uma indústria de grande porte, né, uma metalúrgica, com vários riscos. Então, a gente já tinha dentro da empresa um SESI, um TIC contado, né, que faz uma diferença grande pra profissional que tá começando. Então, eles já tinham todos os padrões implementados. Então, nessa oportunidade, eu tive contato com tudo, desde a elaboração, né, de documentos, a lidar com os próprios profissionais, a lidar também com a situação real de riscos dentro da indústria, né, como criar uma CIPAT, né, como lidar com as reuniões de CIPA, os momentos também de você receber um óbito fiscal. Então, assim, eu tive a grande oportunidade de viver, né, toda essa situação dentro de uma indústria metalúrgica, que é difícil, realmente, né, você conseguir adentrar, até por ser um pouco mais arriscado, realmente. E aí, partindo dessa oportunidade do estágio, dentro da empresa, uma terceirizada dela viu todo o meu trabalho e me convidou pra ser técnica dele, né, e ser responsável pela região norte-nordeste. E aí, foi interessante porque eu saí do ambiente industrial, né, de uma metalúrgica, para uma empresa de cozinha industrial. E aí, eu topei aqui e fiquei, meu Deus, né, o que é que eu vou fazer dentro de uma cozinha industrial? Imaginando que eu não teria serviço a ser feito. E fui extremamente surpreendida, porque dentro de uma cozinha industrial existe N, e, assim, é uma indústria realmente de alimentos dentro. E, assim, foi também pra mim uma experiência maravilhosa, porque dentro da cozinha industrial, por ela se tratar de uma empresa terceirizada, ela estava dentro de outras empresas. Então, eu adentrei também em diversos ambientes industriais. Então, desde uma bracinha a um grupo Paranapanema, né, que também era uma metalurgia grande, desde uma Britânia, que era uma empresa de eletrodomésticos, né. Então, assim, entrei dentro de empresas de vários segmentos, onde cada uma adotava um padrão de segurança e nós, enquanto terceirizados, tínhamos que cumprir. Então, isso, de certa forma, pra mim também foi assim, agregou demais conhecimento, né, e me fortaleceu também com relação à profissional, porque eu saí de um estágio e já abracei uma oportunidade com uma responsabilidade imensa, né, porque a sensação que eu tinha é que eu não estava trabalhando apenas para uma única empresa, eu trabalhava para diversas empresas, das quais essa que eu trabalhei estava dentro. Então, assim, pra mim também foi maravilhoso. E aí, depois dessa experiência da Cozinha Industrial, eu parti para uma empresa de consultoria, né, onde eu fiquei pouco tempo, realmente, porque dentro dessa consultoria, depois surgiu uma outra proposta pra mim, né, então, teve um lado positivo, porque eu também consegui entender um pouco o funcionamento, né, da questão documental, né, na época PTRA, treinamentos, que a gente também oferecia. Querendo ou não, é diferente, né, Priscila? Você está lá no chão de fábrica, acompanhando o funcionário, seguindo regras de empresas contratantes, aí você entra dentro de uma consultoria, a vivência é diferente, né? Apesar de ter uma área, mas é diferente, né? E, de certa forma, também, né, me fez adentrar em outras empresas, né, e entender também esses processos produtivos e ver também, de certa forma, as carentes também que existiam dentro dessas empresas, né, voltadas, realmente, à área de segurança. E, às vezes, até a própria dificuldade que os técnicos também encontravam dentro dessas empresas, né, pra poder, realmente, praticar as suas atividades, enfim, então, foi uma outra realidade pra mim e também somou bastante, eu fiquei pouco tempo, eu queria ter ficado até mais um pouco, mas aí tive uma outra proposta que, pra mim, foi melhor, realmente, e aí eu parti pra essa outra proposta que foi também uma indústria de produção de panela, né, onde a gente tinha lá fornos, né, então também foi outra experiência também muito boa. Eu fui a primeira técnica de segurança dentro dessa empresa, então tive a oportunidade de implantar, realmente, tudo dentro dessa empresa, né, e tive uma dificuldade imensa pra lidar com o diretor, né, o dono da empresa, e era interessante que o nome dele é Reinaldo. E aí, sempre que eu falava pra ele, não, porque na norma, né, exige que seja feito dessa forma. Aí ele dizia, aqui a única norma que funciona é a norma de Reinaldo, é a NR Reinaldo. E aí, assim, ele dizia pra mim, olha, tudo que você fizer, você faça, eu assinar, pra poder realmente me comprometer, e a gente tinha essa prática, realmente, né, de tudo que eu solicitava, o que eu abordava, o que eu falava com ele que estava errado, o que a gente precisava melhorar, que ele batia de frente, eu fazia ele assinar, se responsabilizando, realmente. E aí, dentro dessa empresa, né, eu tive a experiência negativa de um acidente com um trabalhador avulso, né, e era uma das coisas que eu mais cobrava a ele, era que a gente realmente não tivesse esse trabalho avulso, e graças a Deus eu notificava, né, eu colocava tudo primeiro, fazia ele assinar, e ele se responsabilizar, e a gente fez um acidente com um colaborador avulso, onde ele perdeu a visão, que tinha um processo lá, que eles faziam, eles decapavam, né, o fio que chamava, pra tirar a alma, né, a alma que ele chamava, ela tirava o cabo de aço que tinha dentro, e absorvia apenas o alumínio, pra ir pro processo de derretimento, e voltar pra produção, enfim, então, num desses processos, quando ele foi pegar esse rolo, a ponta do fio, ela soltou, e bateu exatamente no olho desse rapaz, né, e aí, enfim, trouxe toda essa questão de recorrer, de recorrer, e lidar com a família, como é que eu faço, e lidar também com a situação do próprio diretor, de encarar que a gente precisaria mudar toda a realidade desse colaborador, admitindo ele, fazendo ele por todos os direitos, né, foi bem complicado na época, mas isso foi uma das coisas que me motivou a não permanecer na empresa, né, porque, infelizmente, era difícil lidar com ele em algumas situações, porque ele, ao mesmo tempo que ele levava a sério, ele não levava a sério a ponto, né, de ocorrer uma situação ruim dessa, negativa dessa, pra que ele pudesse encarar com mais seriedade a área de segurança. E aí, eu consegui, realmente, uma outra proposta, e encarei essa outra proposta, a contragosto de ser o Reinaldo, que insistiu, pediu muito pra que eu continuasse na empresa, mas, realmente, eu já tava bem desmotivada e não queria ficar. E eu tinha, também, o objetivo de crescer, então, foi uma oportunidade boa pra mim fazer isso. E aí, eu parti pra uma transportadora. Então, eu fui pra uma outra realidade, uma transportadora de grande porte, né, com todo um segmento, também desmotivada. E foi, assim, uma oportunidade maravilhosa também, eu tinha um contato muito bom com os meus gestores, né, tinha uma autonomia muito boa pra trabalhar dentro dessa empresa. E, depois, que eu, da transportadora, eu, quando eu casei, né, e me transferi pra Pernambuco, que é onde eu moro atualmente. nesse meio tempo de sair, né, o pessoal pediu muito pra que eu continuasse na empresa, e aí, a gente tentou ver como seria a situação de transferência, né, por sorte, a gente tinha filiais, né, da empresa aqui, na região do Pernambuco, e eu fui admitida, né, na filial do Pernambuco, ficando responsável por algumas filiais, não somente da região aqui de Pernambuco, mas do Rio Grande do Norte, né, e Campina Grande, na Paraíba, enfim, e, e aí, nesse meio tempo, né, eu tive meu filho, e aí, foi quando eu pedi pra sair da empresa, né, e ficar um pouco com o meu filho, e foi quando eu retomei também os meus estudos, né, que eu fazia engenharia em Salvador, e tranquei quando vim pra Pernambuco. E aí, retomei os estudos, e tive uma nova mudança também de endereço aqui dentro do Pernambuco mesmo, o que também me fez trancar o curso nas engenharia no sétimo semestre. E daí, pra frente, eu só tive a oportunidade de trabalhar mais uma vez no SESI, né, que foi a última tentativa, porque meu filho era muito pequeno, não queria me aguentar, mas eu também já estava querendo voltar pro mercado, e achei uma oportunidade, né, o SESI me convidou pra trabalhar com ele, e eu fui trabalhar no SESI, fiquei apenas por um ano e meio no SESI, e daí pra frente, eu não atuei mais na área de segurança, então eu posso dizer que eu fiquei em torno de, em torno de 12 anos afastada da área de segurança do trabalho. Tempão, hein, Priscila? Muito tempo, fiquei 12 anos, e aí abracei outras oportunidades, né, na área comercial, abri uma empresa de representação de ferramentas com o primo, né, que eu tenho aqui na região, e depois eu fui trabalhar junto ao meu esposo, que sempre teve fábrica de escobrir de alumínio, e teve um momento que ele precisou, né, desse suporte, e eu fui trabalhar com ele, né, e dentro do nosso próprio negócio, a gente sempre teve esse cuidado, até porque eu sempre fui da área, a gente tinha realmente essa visão voltada pra área de segurança, mas como a gente tinha também, né, um sócio na época, e essa empresa dele, é uma empresa de grande porte, ela também tinha toda uma estrutura por trás, né, desses profissionais e tudo, então eu não ficava à frente da área de segurança, e isso ficava mais com a equipe, né, desse sócio realmente, e eles desenvolviam toda essa parte, e eu só fazia realmente cobrar quando eu via, né, os colaboradores ali utilizando o EPI, ou fazendo algum ato inseguro, ou que fosse, eu ia lá, ia divertir, ia chamar a atenção, a gente fazia alguns momentos realmente de BDS com eles, pra que essa prática realmente existisse dentro da nossa empresa, até porque eu me cobrava, enquanto profissional da área, eu jamais poderia, né, viver aquela realidade, e não querer que os meus colaboradores, eles estivessem realmente em um ambiente seguro, né, então a gente praticava muito isso dentro da nossa empresa, tinha muito cuidado com relação a isso, né, e essa, e essa, assim, no resumo geral, é a minha história, né, dentro da área de segurança. Hoje, você tem uma empresa de consultoria. Sim. Hoje você tem uma empresa, hoje você está trabalhando por conta própria, pensando em serviço. Sim, exatamente, aí, aí é onde começa a segunda história, né, onde eu cheguei, né, através do Tiago. Eu tenho um irmão que é formado, né, em engenheiro de segurança, e com todo esse, esse advento, né, também do E-Social, e essas mudanças todas que surgiram, ele entrou em contato comigo e falou, olha, tá tendo uma oportunidade boa, eu, na condição de engenheiro, quero muito me desenvolver mais, e quero aproveitar da oportunidade de ter você como técnico, uma pessoa que já tem a experiência, que já tem também toda uma desenvoltura, digamos assim, né, voltada para a área, e eu queria juntar os dois braços, né, eu na condição de engenheiro e de segurança, e você na condição de técnico, a gente montar um negócio. Eu estou com um curso, né, para a gente fazer, então ele já chegou para mim com o curso, pronto, já foi assim, recebe, né, e já estou com o curso e eu quero que você participe e assiste a aula, já é, já é hoje de noite, recebe o link. foi assim. Foi assim, exatamente, foi assim, e aí eu disse, tá, tudo bem, e comecei a assistir achando que seria apenas uma aula, na verdade, né, e fui vendo, né, o quanto de novidade, o quanto de informação nova que foi surgindo e que eu estava totalmente desatualizada. Mas, assim, à medida em que o curso, né, ele foi acontecendo e a gente tem esse contato com vocês, né, do grupo, e foi esclarecendo e eu fui correndo, realmente, com toda a bagagem que vocês trazem para a gente, com todo o conteúdo que vocês trazem para a gente, né, e aí eu fui, realmente, me aprofundando e buscando, né, mais essas informações para que eu realmente pudesse me sentir segura para montar, realmente, essa consultoria junto a, junto a meu irmão, né, e pudesse, claro, prestar aos nossos clientes um serviço de qualidade, como você mesmo fala, a gente dá a segurança jurídica que o cliente precisa, né. Lembrando também, né, Priscila, o pessoal que está assistindo a gente, às vezes, não sabe, no caso, a Priscila, ela faz parte do nosso grupo de SST Outlier, né, quando a gente abriu, acho que vocês entraram na primeira turma, né, Priscila, dos Outliers, né, na primeira turma dos Outliers, a gente abriu uma comissão especial, então, quem comprasse o SST Outlier poderia trazer mais uma pessoa, né, então, assim, você pagava para participar, mas mais uma pessoa poderia entrar junto, aí o Rodolfo, que é o irmão da Priscila, ele adquiriu o SST Outlier e falou, vamos, vamos comigo, me presenteou, me presenteou, que foi um presente, literalmente. Exatamente, mas uma coisa que eu não sabia, Priscila, eu não sabia que vocês tinham adquirido o SST Outlier para iniciar uma empresa, né, então, isso aí eu achei, achei bacana, não sabia essa parte da história, né, mas e aí, como que é para mim? Porque, assim, o SST Outlier, até para quem está assistindo, ele é um projeto de mentoria, a gente se reúne toda segunda-feira, né, toda segunda-feira a gente está se reunindo, eu presencialmente assim, né, online ao vivo, né, a gente faz uma reunião pelo Zoom toda segunda-feira e eu sempre trago um conteúdo diferenciado, eu trago um convidado para trazer um conteúdo diferenciado para os Outliers, conforme a demanda, né, e os Outliers têm acesso a todos os meus cursos também, né, então eles podem assistir e trabalhar com todos os meus cursos, né. Então, assim, Priscila, com esse conteúdo que você absorveu, quanto dos cursos, quanto da mentoria, o que que isso agregou para você? Teve, você teve vantagens? Quais foram as vantagens que teve? Sem dúvida, Thiago, porque como eu já estava há mais de 12 anos, né, afastada e sem acompanhar realmente as mudanças que tiveram, né, então, praticamente, nesse intervalo realmente que eu me afastei, pode-se dizer que todas as normas, elas foram atualizadas, então, para mim, realmente foi, assim, um susto, né, eu falei, nossa, eu comecei praticamente do zero e tive a felicidade de começar do zero com toda uma base, né, que vocês trazem para a gente, né, então, assim, para quem não conhece, a gente tem todo, não somente as aulas que vocês trazem para a gente, né, mas a gente tem todo um conteúdo que fica gravado e que a gente pode assistir a qualquer hora que a gente precisa, né, então, até nos meus momentos que eu digo que são vagos, eu sempre coloco ali no celular que é mais prático para a gente e fica ali ouvindo as aulas ou, de repente, algumas dúvidas que surgem realmente durante a elaboração de um documento ou quando você interage com o cliente ou que seja, depois você surge uma dúvida realmente, você vai lá e tem todo esse material que você pode consultar, né, além desse grupo maravilhoso que a gente faz parte, onde todos, né, os profissionais que estão ali, eles se ajudam, nós nos ajudamos realmente, a dúvida de um às vezes é a do outro, né, e o fato de saber que a gente tem você também e diariamente nos responde, né, e nos dá esse retorno, traz uma segurança imensa para quem realmente está começando, então, foi algo realmente desafiador que o meu irmão propôs para mim, mas que em certo ponto me faz, faz me sentir segura a partir do momento que eu tenho todo esse suporte de você, então, fez e tem feito muita diferença para a gente, né, que está começando e que quer realmente trabalhar com isso, faz diferença demais, Thiago, tá assim, ajudando de forma, eu não sei nem como expressar o quanto que está sendo realmente maravilhoso para a gente. Nossa! E me diz uma coisa, Priscila, você já chegou a fazer algum outro curso que não seja o meu, de algum outro profissional? Já, assim, dentro, claro, dentro desses anos todos, né, eu tinha que ter feito algum curso, fiz sim alguns cursos, mas, assim, cursos pontuais, cursos voltados a brigadas de incêndio, cursos voltados à atualização de normas, né, alguns cursos que eram propostos realmente pelo pessoal da Fundacêntrica, a gente tem esse privilégio de ter aqui, em Pernambuco, na unidade, então, sempre que tinha alguns cursos que, na verdade, não era exatamente um curso, eram mais palestras. Essa realidade de cursos, eu acho que ela começou mais depois até da... Da realidade de EAD, né, de curso à distância, então, eu vejo que tem vários profissionais hoje que atendem realmente dentro desse técnico, de dar cursos, enfim, o que eu tive contato foi o seu, graças a Deus, né, e, assim, não tenho realmente o que reclamar de forma alguma, pelo contrário, a gente tem um conteúdo gigante, imenso, né, tudo explicadinho, né, tudo muito fundamentado, que é mais importante, porque você, quando cita qualquer informação que você traz pra gente, você traz o fundamento técnico daquilo, de onde você tá tirando aquilo, né, o que nos traz ainda mais segurança, né, então, assim, pra mim, tem sido maravilhoso, e eu não tenho outro curso em que eu possa dizer a você que, pra comparar, não tem o que comparar, realmente, Tiago. Ó, que feliz, eu que sei lá. E, assim, o que que você, o que que você acha, assim, que mais se destacou, por exemplo, tanto na mentoria, quanto nos cursos, o que mais te chamou atenção, falou assim, Tiago, isso aqui foi, sabe, a, sabe, aquele, aquele negócio que virou a chave, sabe, aquele, poxa, isso aqui foi o que mais me chamou atenção, foi o que mais me deu resultado. Teve alguma coisa, assim, tanto na mentoria, ou no curso, que mais, que mais te chamou atenção? Olha, além de toda a base que você nos dá, né, de você passar pra gente todo, todo o conhecimento, ainda tem as partes práticas que você conseguiu também desenvolver com a gente, que me chamou atenção, de pegar os equipamentos, de mostrar, né, o fato de você também convidar outros profissionais pra apresentar pra gente também outros conteúdos, né, tudo isso faz agregar, né, então, assim, tudo isso vai somando, né, pra gente dentro desse curso que você oferece, né, além disso, o E-Social, como eu te falei, foi uma realidade, assim, extremamente nova pra mim, eu não sabia absolutamente nada, e hoje eu consigo falar, consigo tirar dúvidas do meu cliente, consigo trabalhar, consigo mexer com as ferramentas, né, do Google Pages, enfim, que vocês trazem pra gente de forma segura e tranquila, porque você traz tudo isso pra gente, né, então, nos dá realmente a segurança, é, tudo, eu não tenho o que, tudo que tá ali pra mim do curso tá sendo maravilhoso, né, e saber que você disponibiliza pra gente tanta informação e que eu, e que eu paguei por algo, né, digamos assim, que eu sei que eu posso acessar a hora que eu precisar, né, e não somente isso, que eu tenho todo esse seu suporte também, no momento em que eu preciso, é maravilhoso, então, assim, é a certeza de que é sucesso, e já posso dizer a você que, é, iniciamos realmente esse trabalho, né, de consultoria, nós montamos uma pequena empresa realmente pra isso, e perceba que existe um, um porém aí, porque eu moro em Pernambuco e Rodolfo mora na Bahia, estamos em estados diferentes, conseguimos atender os nossos clientes, mesmo estando em estados diferentes, né, a gente consegue dar suporte pro outro, a gente consegue elaborar os documentos, revisar, estudar juntos, ele assinar, eu concordar ou ele não concordar, enfim, a gente consegue fazer isso através do seu curso, do que você oferece pra gente, porque se a gente não tivesse essa segurança, pode ter certeza que seria muito difícil. Nossa, que legal, fico feliz, fico feliz. Hoje, Priscila, se você teria um caso, você já conseguiu viver após a mentoria ou após os cursos, algo que você viveu assim com algum cliente, você falou assim, poxa, eu peguei aquela dica do Tiago e eu consegui orientar um cliente, consegui dar um suporte, tem alguma história nesse sentido, assim, se você, poxa, pode dar um destaque, pode dar um, que dê um diferencial? Sim, com certeza, eu tive a situação de gerar um orçamento pra um cliente, né, e o concorrente também ter gerado esse orçamento, só que o orçamento do meu concorrente contemplava pra ele, né, documentações das quais ele não precisava, porque o padrão de empresa dele não precisava daquele documento, então, o meu cliente, ele seria onerado, então, eu tive a oportunidade de chamar o meu cliente, explicar pra ele que ele estava dentro das empresas, né, que tinha uma tratativa diferenciada, né, e que a partir disso, as obrigações que ele tinha eram essas e essas vietas, então, não tinha necessidade dele, né, aderir a tanta documentação, ia pagar também mais caro por isso, e aí, graças a Deus, consegui, né, fechar esse contrato com o cliente, e mais à frente tive outra dificuldade, porque quando ele foi fazer o exame dos colaboradores, a clínica exigiu a ele o PCMSO, e aí, eu tive a oportunidade também de explicar pra clínica que ela também estava errada, né, no conceito de exigir daquele cliente que tinha aquele padrão, né, que estava previsto ali em norma, né, que ele não era obrigado a elaborar esse documento, e que a clínica, sim, tinha que fazer os exames conforme estava ali previsto na norma, e isso eu aprendi como? Com o curso, claro, né, com todo o embasamento que você nos deu, então, isso, assim, foi um dos momentos, assim, pra mim, que eu, como eu brinquei com minha esposa, eu falei, e eu achei, né, porque saí da condição zero, né, que não entendia nada do E-Social, que estava totalmente por fora, e graças a toda essa informação que a gente fez, todo esse conhecimento, tive total segurança de se tornar, explicar, ganhar o meu cliente, né, prestar um serviço de qualidade, com segurança, né, do que estava fazendo, então, acho que vou ter exemplo melhor. Priscila, você tem uma história bem legal, porque, assim, você iniciou dentro da segurança nosso trabalho, né, ali, tem quase 20 anos, né, a gente está completando 20 anos, só que você ficou 12 anos parada, então, você quase zerou, porque, poxa, em 12 anos mudou muita coisa, mas mudou muita coisa mesmo, né, aí, aí você voltou para a área, hoje, hoje, você se sente, e lembrando, a primeira turma do SST, do SST Outlier, ou da mentoria, né, dos Outliers, iniciou no meio do ano passado, né, então, assim, no meio do ano passado para cá, você, assim, sem, sem arrogância, eu tenho certeza que você, não é o teu perfil também ser arrogante, mas, assim, você se acha, hoje, olhando para você, tecnicamente, profissionalmente, você acha que você está maior do que a média dos profissionais na tua região? Conhecimento técnico, o teu conhecimento técnico está maior do que a média dos profissionais da região? Com certeza, Thiago, pegando até esse exemplo que eu te dei, né, que eu vou levar em consideração a quem já está no mercado, inclusive, uma clínica que já presta esse serviço, que está ali, né, para vender, digamos assim, esse produto para o cliente, ela mesma não está sabendo o que está oferecendo, e aí, eu me coloco nessa situação onde eu vou lá e esclareço para o meu cliente, inclusive para a própria clínica, com certeza que eu estou à frente, não tenho dúvida disso. Tenho algo a melhorar? Sempre. Né, a gente, eu costumo dizer que a gente é um saco vazio, então a gente vai estar ali adquirindo conhecimento, informação a vida inteira, quanto mais, melhor. Preciso melhorar? Com certeza. Mas é isso que a gente está buscando, né, diariamente, através de vocês também, do próprio grupo, e individualmente, né, cada um busca também, né, os seus caminhos, os seus meios de estar ali se aperfeiçoando, e também até do que você também se identifica, né, Tiago? Então tem muito disso também, chega um momento em que você começa a pensar, qual o caminho que eu quero seguir? Ah, eu quero só abraçar esse padrão de empresa. Ah, não, eu abraço todo padrão de empresa. Então, isso é algo que também o profissional vai definir, né, à medida que ele vai atuando nesse mercado. Com certeza, né, Priscila? Nossa, Priscila, e realmente assim, quando você, nesse exemplo que você deu, que, poxa, você resolveu um problema, para começar, primeiro você mostrou para o cliente que ele não precisa gastar tudo que ele precisar, que a outra empresa estava mostrando. Então, mostrou que você é íntegra, você não estava ali só para ganhar dinheiro, você estava ali para resolver o problema do cliente. Eu falo isso muito, por exemplo, eu não entendo nada de carro, eu tenho um mecânico meu que é um mecânico de confiança e eu só mando nele. Porque assim, se ele fala para mim, troca, eu troco. Se ele falar, não precisa trocar, eu não troco. Então, porque eu confio. E dentro da segurança de trabalho é a mesma coisa, o empresário tem que olhar para a gente, profissional de SST, sentir aquela confiança. Não, é isso que eu tenho que fazer? É. Então, pode fazer. Então, eu vejo que quando você mostrou para o cliente, olha, primeiro, você mostrou o domínio da norma. Ó, a norma fala isso, você se enquadrou nessas coisas. Então, você não precisa. Lógico, eu acredito também que às vezes essa outra empresa, exercida profissional, pode não ter usado de mau caratismo. Às vezes foi por falta de conhecimento também, né, Priscila? O camarada não tinha o conhecimento, ele entrava, enquadrava na exceção e beleza. Então, isso você demonstrou para o teu cliente que você tem conhecimento técnico e que ele entra dentro daquele enquadramento. E ainda demonstrou para a clínica que, poxa, ó, capacita, né? está na hora. Com certeza. Está na hora, está na hora. Nossa, que incrível, achei incrível, Priscila. Priscila, para a gente, pode falar. Porque entra também o que a gente tem que discutir em nossas reuniões, não, Thiago? A questão da responsabilidade técnica que nós temos, né? Então, não é simplesmente você elaborar um documento, né, e ganhar esse dinheiro, não, é você entender que você é responsável por toda a informação que você está colocando, porque o cliente, na maioria, ele não entende, ele não tem esse conhecimento, então, cabe a nós, realmente, profissional, ser realmente, né, transparente com o cliente, né, passar essas informações para ele, para que ele entenda o que é que ele realmente está ali adquirindo e assumir essa responsabilidade, né? Eu não posso pegar ali e simplesmente criar um papel ou passar qualquer informação. Não, eu tenho que realmente ter esse cuidado e passar essa segurança realmente para o cliente. Com certeza. Maravilha, Priscila. Show de bola. Priscila, para a gente encerrar, para a gente encerrar, eu queria te fazer uma pergunta, né, assim, se você pudesse passar uma mensagem e para todos os técnicos em segurança, todos os profissionais de SST do Brasil, se eu fosse transmitir uma mensagem e essa mensagem iria chegar 100% para esses profissionais, qual dica que você daria para esses profissionais de SST, Priscila? Eu diria que eles se mantenham sempre atualizados, né, que eles busquem, hoje a gente, graças a Deus, tem acesso a informação muito maior do que comparado até, digamos assim, esses 20 anos, né, do meu histórico, né, a gente tem hoje aí as redes sociais, né, então, realmente, acompanhar, né, os profissionais da área como você, como tantos outros que você também apresenta, e que, claro, todos nós sabemos que tem dentro desse mercado, né, e se manter informado e nunca deixar realmente para, para, para depois, né, busque informação, esteja sempre atualizado, porque aí o mercado, ele, quanto mais profissionais com essa qualidade, mais o mercado abraça, né, mais oportunidades surgem também para você, então, o que eu posso dizer é isso, se mantenha sempre atualizado, não faça que nem eu, que parou com esse tempo, não era o objetivo, né, a intenção não era essa, até porque tinha outros planos, outros planos realmente na vida, mas ocorreu dessa forma, não por um desleixo, digamos assim, mas, se era algo, ou se é algo que a pessoa pretende, né, levar para a vida, né, e crescer dentro dessa área, desse segmento, se mantenha sempre atualizado, se aproxime sempre dos profissionais, né, que estão sempre aí trazendo bons conhecimentos, né, como você, né, e tantos outros, então, essa é a mensagem que eu digo, a gente não pode realmente deixar de estar atualizado e preparado para o mercado, seja para qualquer mudança que ele traga para a gente. Maravilha, Priscila, cara, foi incrível, muito, mas muito obrigado mesmo por gastar um pouquinho do seu tempo, compartilhar a tua história, porque assim, eu vejo que, assim como a minha história é muito semelhante à de muitos profissionais, eu tenho certeza que a sua história também é muito semelhante à história de muitos outros profissionais também, né, muitos outros profissionais que vão enquadrar no seu perfil e é uma história de vitória, né, porque, poxa, você vem ali de indústria após indústria, aí chegou um momento que você decidiu, não, vou, vou parar para dedicar à família e depois você está voltando, né, e está voltando com tudo e está voltando dando certo e o trem prosperando e empresa atrás de empresa contratando a Priscila e o Rodolfo, cara, isso para mim é uma história de grandeza mesmo, de vencedores mesmo, muito obrigado, Priscila, de todo o coração. Nada, eu que agradeço pela oportunidade, mesmo com muita vergonha porque eu não tenho realmente a prática de realmente fazer vídeos, enfim, mas agradeço e espero que realmente a minha história ela tenha ajudado algumas pessoas ou que inspire algumas pessoas a não desistir, a continuar e sempre buscar o novo, nunca é tarde realmente para começar de novo, enfim, eu espero que tenha deixado essa mensagem. Com certeza. Priscila, muito obrigado e você que está nos acompanhando, não se esqueça, deixa aí para mim o teu like, curte, compartilha esse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, se você quer ser notificado de todos os nossos cursos, as nossas lives, gente, a gente está com várias lives durante a semana, nós estamos com muito conteúdo no Instagram, no YouTube, sempre quando tem conteúdos relevantes, a gente divulga nos nossos grupos do WhatsApp e Telegram, se você quer participar na descrição desse vídeo, você vai achar o link dos grupos do WhatsApp e Telegram. Tiago, eu quero fazer parte do SST Utilier, eu quero comprar, fazer um dos seus cursos aí que a Priscila comentou na descrição aqui, vocês vão achar também o link para vocês acessarem a nossa página, os nossos cursos, os nossos conteúdos, está tudo aqui na descrição. Pessoal, no mais, muito, mas muito obrigado pela presença, pela participação de todos vocês e até a próxima. Priscila, muito obrigado. tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL